Música Olá, eu chamo-me Fábio Caldas, sou da EDP Produção e faço parte do programa de voluntariado da EDP. Ser voluntário é uma boa pergunta. Idealmente, não acho que devesse existir voluntário, não é? Porque para existir o voluntariado é porque alguma coisa falhou. O que mais destacaria foi o que fizemos dos incêndios. Talvez porque foi o que todos nós, de uma maneira nacional, nos tocou. Trouxe um saco de cama, representa as casas que as pessoas não têm, porque quem tem um saco de cama, no fundo, não tem uma cama, não é? Fomos limpar um coberto e uma coelheira de um senhor dos seus 60 e alguns anos que vivia com a mãe e os bombeiros não tinham chegado lá. E nós chegámos lá e fomos uns seis ou sete na casa em que fomos e limpámos aquilo tudo numa tarde e o senhor nunca havia anel de felicidade. Fica um sentimento de dever não cumprido, mas um dever em cumprimento. Ficou com a mãe Ficou com a mãe